Em 2023, a FGV optou por descontinuar o projeto de certificação de qualidade para cursos da graduação em todo o território nacional. No entanto, a Strong Business School continua com a visão de ser uma instituição de ensino superior reconhecida como centro de excelência na formação de profissionais com alto nível de empregabilidade. Os cursos de contábeis, publicidade e propaganda e direito, por exemplo, nunca tiveram a certificação FGV. Mas são muito valorizados no mercado. Contábeis? É nota máxima no Enad, desde a formação de sua primeira turma, sendo considerada um dos cinco melhores cursos de ciências contábeis do estado de São Paulo. Historicamente, nossos alunos desse curso já saem da Strong com 86% de aprovação no Conselho Federal de Contabilidade. E publicidade e propaganda? Com nota máxima no Enad desde a sua primeira turma, a Strong possui o melhor curso do Brasil, segundo o Ministério da Educação. Até o curso de Direito, antes de formar sua primeira turma, já possui alunos aprovados na UAB. E não podemos esquecer também que o curso de administração já conquistou nota máxima quatro vezes no Enad, sendo considerada uma das dez melhores faculdades de administração do estado de São Paulo e a única com nota máxima na Baixada Santista. Enquanto o curso de Economia, no primeiro Enad, conquistou nota máxima, ficando em segundo lugar no Brasil. Na última avaliação, classificou-se entre as cinco melhores faculdades de economia do estado de São Paulo. Segundo o índice geral de cursos contínuo do MEC, a Strong Business School está entre as 3% melhores instituições de ensino do Brasil, ao lado, por exemplo, de instituições da FGV, quando se fala de qualidade de ensino. E falando em qualidade, a Strong também é referência em empregabilidade, tendo 90% dos alunos empregados, sendo 69% em grandes empresas e 65% com salários acima da média nacional. Além disso, nosso corpo docente é referência, com 98% de professores altamente qualificados, mestres e doutores com vivência de mercado. Então, a minha carreira tem fluído bastante e, com certeza, ter feito essa faculdade mudou a minha vida, transformou. Acrescentar na minha carreira é experiência, já que aqui a gente também tem a oportunidade de colocar na prática o que a gente aprende na teoria. E eu acabei me surpreendendo muito, porque os professores são muito bem capacitados e eles deixam a aula bem mais dinâmica. É difícil até falar, por causa que é emocionante. E hoje eu sou muito grata à Strong, a todos os professores e as pessoas que me ajudaram até aqui para ter a minha formação. E tem mais! A Strong Business School já é conveniado da Fundação Getúlio Vargas há 25 anos e continua sendo uma das mais respeitadas parceiras, fornecendo os cursos de MBA e pós-graduação da FGV nas cidades de Barueri, Osasco, Santo André e Baixada Santista. Carregar a Strong no seu currículo sempre foi e sempre será sinônimo de excelência de ensino e conquistas. Strong Business School. Educação para quem faz o futuro.